Oi, meu bom dia! Ei! Tava com saudades desse meu ouvido aqui nesse canal, né, gente? Faz tanto tempo quando eu apareço aqui, tava abandonada. E aí eu tô... Nossa, a Gabi, você tá limpando o dente mesmo. É que eu acho que tem fã. Olha aqui, ó. A bondaria fazendo aí. Eu acho que tem fã no meu dente. Meu Deus, é... No meu dente não, mas aqui tem um parelhudo. Voltamos! Mas enfim, gente, hoje temos duas pessoas que nunca apareceu nesse canal, né? Que é a Gabi e a Duda, gente. E a Gabi, vocês já estão vendo frequentemente. A Duda é a primeira vez que tá aqui na casa de gravação, né, amiga? Grava nunca a gente. E o Ian você já conhece, né? O Ian é só o Ian. A bondaria me chegou só pra tapar buraco, é certeza. Não, você foi o primeiro que eu cheguei. Você é o que é que ele perdeu. Mas hoje, gente, o vídeo é muito legal porque a gente vai gravar um meu nunca pesadão. Mas o mais pesadão desse canal. Tipo assim, nunca teve um eu nunca tão pesadão. Ixi, Maria! Mais de 18? Mais de 18. Eu vim separando. Meu primeiro vídeo, eu nunca pesadão. É. Então, gente, é o vídeo pra chegar voltando. Oh, chegar voltando. É o vídeo pra chegar, gente, ó. E vindo da bondaria desses últimos tempos, né? É, gente, é pesadão mesmo. Eu tô que tô, né? Mas é pesadão mesmo. Tanto que eu vim. Eu vim separando as perguntas, eu até fiquei pensando. Meu Deus do céu, eu tô indo longe demais. Ah, sim. Porém, pra voltar... Você quer quebrar as perguntas? Aham. Meu Deus do céu. Porém, pra voltar, merece um eu nunca pesadão porque eu sei que vocês gostam. Estão preparados? Sim. Não. Vocês vão ter que estar preparados. Vou começar com uma mais leve, tá? Só pra vocês entenderem o sentido das perguntas. Vocês não podem mentir, tá? Porque se vocês desmentirem, eu vou desmentir vocês. Meu sobrenome é verdade. Ah, então vamos lá. Ainda bem que você não sabe nada da minha vida. Oh, mas a Gabi que sabe. Ah, que droga. Então vamos lá. A mais leve, hein? Eu nunca enviei uma mensagem íntima pra uma pessoa errada. Tipo assim, mandei uma foto sem querer uma pessoa errada. Eu nunca mandei foto pra ninguém. Eu nunca também. Pra pessoa errada, não. É zoeira, eu sabia que você ia mandar essa cara. É brincadeirinha. Ela só manda pra certa. Não, mas eu só mandava pra namorado, entendeu? Porque normalmente eu sempre namorei a distância. Então tinha que ter aquele negocinho. Ah, gente, já tô vendo que eu sou muito santa porque eu nunca fiz isso nem pra namorado. E eu namorei três anos. A distância? Não, é verdade. A distância? Não. Ah, então pronto. A distância, né? Ele já via ao vivo. Ele via ao vivo. Vai, próxima. Vamos lá. Pra próxima, hein? Eu nunca tive um crush pelo ex do meu amigo. Calma aí que eu não raciocinei. Eu nunca tive um crush pelo ex da sua amiga. No meu caso, a ex, né? É, no seu caso, a ex. A ex do meu amigo? É. Esse negócio da unha dela tá me... Ah, para! Ah, gente, esqueci. Não pode fazer barulho de novo aqui fora da cabeça. Tem um outro raro. Tem gente que tá assistindo isso aí que deve ter isso também, tá? Vai te xingar horrores agora. Mas vai, você já? Não. Mas vai, você já? Qual que era a pergunta? Nossa, gente. Pelo ex, mas não. Nunca. Eu nunca também. Eu nunca também. Não que eu lembre, mas acho que não. Não, geralmente eu pego o ranço dos... Cara, deixa eu falar o que já aconteceu comigo, assim. Você já deve ter pegado ele de amigo seu, sim. Mas foi com consentimento. Ah! Do amigo? Sim. Mas o amigo sempre fala, aí pode pegar ele. Não, mas não era namorada. Não era namorada. O cara ficou com a menina uns dois meses. Aí foi bem assim, ó. Eu cheguei no cara e falei, viu? Posso? Você se incomodaria? Aí ele, não, não, muito recente, não sei o quê. Tá bom. Aí passou, tipo, mais uns dois, três meses. E a menina ali. Não, pode fazer recente. E eu tal, daí eu cheguei nele e falei assim, viu? Posso agora? Ainda tá doendo aí? Aí ele, pode ir, você não vai conseguir. Aí você conseguiu. Ah, o Edo. Não, não, mas é porque a gente já tava conversando de tipo, meu, não dá porque você é ex-dele. A gente já tava, tipo, querendo se pegar, meu. Mas já tava esse papo de tipo, não dá por causa dele. Só que aí ele falou isso. Aí virou. E ele era teu amigo. Ainda é. Bota o meu filho aí. Amigo de... Do nada. Mas é, comigo nunca aconteceu, não. Tipo, assim. Mas, enfim, acontece, né? Acontece. E ainda, se não foi namorada, para, né, gente? É, de boa. Ah, não era namorada. Era só tem vetezinha. Todo mundo é ex de alguém, né? Não, é ainda mais Londrina. Não, eu tava fazendo isso esses dias, né? Aqui todo mundo é ex de alguém. Por quê, gente? A Duda tem o ex, que é o mesmo ex que meu. Sério? Ah, tá c***o. Sério? É, é, fica quieto. É, fica quieto, não é isso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta, gente. Gente, eu nunca fiz um vídeo íntimo com o meu parceiro. Gravou lá na hora, Gabi já. Gabi já. Gabi já gravou vídeo íntimo. Gabi. Ai, depois fala que é santinha, nunca mandou foto, mas gravou vídeo íntimo. Mas era com ele, ele era praticamente meu marido, gente. Mas pra que que vocês gravaram? Você sabe que foi quando a gente terminou aí, a gente devolta. O João tá aqui, ó. Não, você chegou na hora da pergunta que me constrangeu. Tá, vocês nunca. Eu nunca? Eu nunca. Eu não, vai saber. Eu termino com o cara, aí o cara vai lá e quer me vingar de mim, posto vídeo no X-vídeo. Eu fiquei pensando nisso, né? Mais uma pergunta. Mas o que aconteceu? Ele tinha esse vídeo, porque daí é muito ruim, você não abre ela. Eu tava no seu celular. Não foi nem ruim. Ela gritou! Ela gritou! Ela gritou! É verdade, você me encontrou. Mas essa pessoa, ele não postaria. Ele não postava nem você. Imagina, postar o vídeo. Pesado, Carol, pesado. Desculpa. Foi pesado, ela se chateou. Mas vamos lá, gente. Próxima pergunta, porque essa pergunta foi muito tensa. Eu nunca me envolvi em um triângulo amoroso. Não, mas eu não tava precisando de um desce. Não, o Ian, há anos atrás, uma menina queria que eu participasse. Mas eu falei, não, 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 não. Não, é, mó mancada. Não, 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 não. A menina chegou e me falou assim, eu tô com isso, sabia? Ficando com o Ian. Aí eu, parabéns, legal pra você. Mas eu subi, eu não tenho ciúmes. Ela tava pegando e eu querendo pegar você. Mas é que ela só usou de ponte pra chegar você. Não, já, não, não. Não. Ah, deixa. Vai, próxima pergunta. Eu nunca flertei com alguém apenas... Eu nunca o quê? Flertei. Flertei, ela é o Cebolinha. Não, não fala um R. Eu nunca flertei com alguém apenas pra fazer ciúmes em outra pessoa. Eu já? Não, eu já. Já, já, já. E você mais flertei com ela, né? Não, detalhe. Eu e a Duda, a gente ainda se ajuda. Tipo assim, cara, ele tá aqui. Arruma alguém pra me fazer ciúmes nele. Eu já. Eu já. Eu já. E você sabe que eu já... Você nunca fez isso, né? Eu não. Eu não flertei com ninguém. Imagina pra fazer ciúmes. É que isso eu acho que é coisa mais de mulher. É, eu acho que é. Agora eu vou usar as mais pesadas. Ih, meu Deus. Você não era pesada. Nossa, eu nunca fiz amor no carro. Eu já. Eu já. Eu já. Ai, gente. Ai, gente. E tem carros que não é apropriado. Porque é pequeno. Ai, mas é só jogar o banco pra frente e fora. Não, não. E passa o volante pra lá. Não, o pior é que tem uns é muito pequeno. Tipo um Mustang. Eu já usei... Nossa, que específico. Nossa, o volante não tá na... Eu já vou até começar a xingar aqui também. Então eu vou falar um específico. Dá de novo. Ah, dá de novo. Dá de novo. Ah, dá de novo. Ah, dá de novo. Tá de novo. Tá de novo. Tá de novo. Tá de novo. É um cômodo. Cabe quatro casais. Não, é um cômodo. Ela fica de pena, Adonita. É, não. Próxima pergunta. Eu nunca fui pego no ato. Eu já. Mas fico por quem? Como assim? Só pego no ato. Qualquer pessoa, amigo, mãe, pai. Alguém entrar e ver você no... Ah, dá. Eu já. Eu nunca. Eu já. Gente, eu nunca. Eu já. Os amigos que eu tenho, não tem. Eu já. E fui pega... É. Vai, gente. Penúltima pergunta. Eu nunca mandei nudes. Eu já. Eu nunca. Você nunca mandou nudes? Nunca. Pra namorado, sim. Nem quando era jovenzinho. Nem quando era jovenzinho. Nem era na época do Snapchat. Você namorou, Ian? Já. Nem pra namorada? Não. E eu vi. Gente, eu também. Eu nunca mandei nude. Tipo assim, o último. Eu já. Nossa, eu ia fazer uma fotícia. Ó, terceira esquivada que eu já dou. Eu acho que... Não, mas nude, nude assim, não. Era tipo no espelho, mas tipo, não aparecia nítidamente. Não, eu já mandei nude antes. Tipo... Ai, eu já mandei... A bondade, eu amo a bondade, eu amo a bondade. Não era nítido pra gente, igual a mão da Rio, né? Gente, mas vocês têm que entender que eu sei que namorei à distância. Mas dá pra ficar por frente. Última pergunta é... Essa vai de boa. Eu nunca dei PT e dei vexame. Uai, óbvio que... Eu nunca. Você nunca deu um PTzinho e deu vexame? É porque até oito meses atrás eu nem bebia. Ah... Aí eu comecei a beber, mas eu nunca dei PT. Eu nunca dei PT, mas eu já dei vexame. Ué, você sempre dá vexame, né, Gabi? Nossa. Que horror. Não. Não, eu já dei vexame, já. Você também já. Eu já dei muito vexame. Eu já dei vexame no aniversário do Pedro. Parei a 2,800. Nossa. Banquei a camiseta lá dentro, berrando, que nem o louco. Ai, gente, só Jesus. Mas eu parei de beber, então não tem mais dexame. Só vou cuidar de vocês agora. Eu também parei de beber. Eu também parei de beber. Nossa, que meia, desde o dia que eu conheci a Gabi, ela sempre fala. Eu não bebo. Eu não bebi. E todas as coisas que eu encontro ela, ela tá bêbada. Que mentira. É sempre o quanto eu encontro você com ela, eu sempre pego me dando bebida. Você que faz, ele me dá whisking. E você bebe com a arma na cabeça? Então. Ninguém tem força não, minha filha. Eu fico com o meu copo do começo ao fim. Quando ninguém for, eu vou lá no banheiro, já foi. Ai, que mentira. Nossa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem caótico. Uma energia bem caótica. E a gente vai voltar com tudo agora, hein? Então fique ligado. E todo dia... Todo dia não, mentira. Vai ter três dias por semana. Ah... Semana. Não, ela é toda errada. A dicção tá... É três dias, porque os outros dias ela vai fazer aula de oratória. É que eu tô voltando, fazê o que eu não gravo. Mas vai ser três dias por semana. Ainda tô decidindo o horário. Mas eu aviso vocês na outra rede social. Segue a gente lá, né? E é isso. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!